Música Toda vez que você chega sempre falando baixinho Eu começo a imaginar se não esteve em outro ninho Você tenta disfarçar com esse seu jeito de menino Não me ama mais, eu sou feliz assim Eu quero amor, seja como for Não consigo entender esse meu coração Eu não sei viver sem o seu amor A cada instante sem você aumenta essa paixão Eu sou louca por você e não consigo disfarçar O desejo que eu sinta é só vontade de te amar A lembrança de você é o que me aquece o coração Não me amas mais, eu sou feliz assim Eu te quero amor, seja como for Não consigo entender esse meu coração Eu não sei viver sem o seu amor Cada instante sem você aumenta essa paixão Eu sou louca por você e não consigo disfarçar Eu desejo que eu sinta é só vontade de te amar A lembrança de você é o que me aquece o coração Não me amas mais, não me amas mais, eu sou feliz assim Eu sei que eu sinta é só vontade de te amar Eu te quero amor, seja como for Eu não sei viver sem o seu amor Eu não sei viver sem o seu amor A cada instante sem você aumenta essa paixão Eu não sei viver sem o seu amor Eu te quero amor, seja como for Não consigo entender esse meu coração Eu não sei viver sem o seu amor A cada instante sem você aumenta essa paixão Eu te quero amor, seja como for Não consigo entender esse meu coração Eu não sei viver sem o seu amor A cada instante sem você aumenta essa paixão